Armendar Jaqueta Oh, tirana, oh, tirana do monte agraste É da o sol que te não clime Ai, a lula que te não creste Oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana Diz que não come nem bebe Ai, você, senhora tirana Diz que não come nem bebe Ai, se for serradinho ao meio Ai, não há carro que a leve Oh, tirana, oh, tirana Oh, tirana, minha tiraninha Não chora que se faz feia Ai, que era tão bonitinha Oh, tirana, oh, tirana Oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana Entrou-se na mareira Ai, a tirana me reúnei Entrou-se na lareira Deixou-me a mão de fora Ai, para assinar a cozinheira Oh, tirana, oh, tirana Oh, tirana do monte agraste É da o sol que te não clime Ai, a lula que te não creste Oh, tirana, oh, tirana Oh, tirana, 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 oh, tirana, oh, tirana